É, viva ainda, moço Vira a mulher, venda viva Chama a Samu, chama a Samu Chama a Samu, moço Chama a Samu, moço Chama a Samu, moço Chama a Samu aí, rapaz Liga, gente Passa o grupo Calma aí, calma aí, mexe pra lá Calma aí, mexe aí Calma aí, mexe aí, não Calma aí, deixa aí, calma aí, moço Puxa a minha tampa aqui Ela tá meio Puxa a minha tampa Puxa a minha tampa É, ela venga, passa a mão Puxa, para a Samu Tá viva, tá viva Pra cá de guia descer, moço Puxa a viva Tá viva depois de um�. Puxa a viva depois de uma padeguia descer Tira, gente, com o trem Pra cá da viva Tira! Tira! Tira essa capa aí, ó! Tirei esse trinco de cima dela Tirei esse trinco de cima dela Doze dias? Tá vindo, amor? Vira, tira de dentro, amor! Tira, Chardon! Tira, Chardon! Tira a capa! Tira a capa! Tira, Galego! Doze dias? Tira, Galego! 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 No meio do pé, Galego! Tem uma via bem grossa aí, no meio do pé! Tira, Galego! Tira pulsando, tá viva! Tem que puxar, amor! Tira, Galego! Tira, Galego! Tira, Galego! Tira, Galego! Tira, Galego! Tira a tampa dela! Tira, Galego! 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 Ela bateu lá mesmo, irmão. Abre aí, abre aí, irmão. Esse eu nunca vi. Abre aí. Abre aí.